Oi, amores de minha vidinha, maravilhosa. Gente, eu vim mostrar pra vocês, hoje aqui o vídeo é super rápido, até falei que o próximo vídeo do nosso canal ia ser o vídeo da capa pra fogão modelo Virginia. Mas, uma seguidora hoje pediu tanto pra me ajudar ela a fazer esse acabamento aqui, ó, que eu não tive como negar pra ela, não. E aí, eu aproveitando, eu falei, eu vou fazer logo pra mais pessoas, porque assim como ela, eu sei que tem muita gente que tá querendo e não tá achando. Então, quem não sabe fazer esse acabamentozinho aqui, ó, eu vou tá ensinando esse videozinho rápido, lembrando que a aula completa do suplá já tem lá, já tem no canal, tá? Eu vou deixar na descrição, suplá esmeralda, tá? Que tá aqui no canal. E assim, eu vou fazer, é uma aula bem rápida, é só mesmo o acabamento pra vocês, eu espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma. Muita gente me pergunta dessa blusa, não tem aula dela no meu canal, é a única vez que eu gravei, gente, uma aula de blusa, é um... Eu esqueci que não, que eu dei pra blusa, foi, ó, no primeiro ano que eu comecei a gravar, ó. E ela é amarela, ela é bem bonita, ela é de manga aqui. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra quem tiver curiosidade de ver a aula dela, é muito bonita. Essa é a blusa que não tem no canal, porém, eu vi que a Luana Jorskov, eu não sei falar o nome da Luana, aquela princesa linda, Ela gravou no canal dela, uma... nas mesmas cores, bem parecidíssimas, e eu creio que até seja igual, porque essa aqui eu copiei de uma foto que eu vi, então, eu creio que ela pode ter gravado idêntica, né? Porque foi de uma foto que eu achei na internet, ela deve ter feito também dessa foto. Aí, vocês podem estar indo lá no canal dela também, que tem, tá? Quem quiser a aulinha dessa blusa, ó. Tá certo? A parte de baixo eu acho que vai montar, mas é a parte de cima aqui que é parecida. Então, é isso lá, chega de nha-nha-nha. Vamos precisar, pra fazer esse acabamento aqui, o fio Encanto, tá? O fio Encanto, sem ser aquele Encanto Slim, esse aqui é o Encanto Normal, aquele mais grossinho. Eu não testei com o Slim, talvez dê certo, mas eu só tenho aqui o normal, o mais grossinho, eu fiz com ele. E como essa peça minha aqui já tava pronta, se você quiser fazer ela também, eu usei o verde... Deixa eu pegar aqui o código. O código dele é 5767, gente, é esse verdão aqui, bem bonito, aqui do barroco, ó, número 6, tá? E a agulha 3,5 pra confeccionar o suplá. E eu utilizei essa agulhazinha aqui 3 pra fazer o acabamento, tá? Então, se tu ainda não se inscreveu nesse canal aqui, amigo, se inscreve, compartilha esse vídeo, deixa o teu like, tá? Vamos aqui a nossa aulinha rapidinha, mas com um carinho pra vocês. Tá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo aqui, gente, pra me mostrar pra vocês como é que faz um detalhe aqui de uma peça. Já tem aula aqui no canal e tem muita foto dela no Instagram e vocês estão me perguntando muito como é que faz aquele detalhe. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje, ó, é com fio Encanto, tá? O 7577 dourado, é o fio Encanto de 128 metro, o mais grosso, tá? Porque tem o fio Encanto Slim e tem esse aqui, ó. Esse aqui é o ideal pra gente fazer esse trabalho aqui, tá? Parece ouro esse fio aqui, ó. Tem umas correntinhas de cordão que é igual esse detalhe aqui desse fio, é muito lindo. Então, o que que nós vamos fazer? Terminei aqui de fazer essa carreira aqui, ó. Essas duas carreiras aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui e eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, ó. Você vai pegar aqui, ó, em qualquer um desses motivosinho. Vai introduzir sua agulha de cima pra baixo. E deixa assim um pedacinho de fio pra você fazer o acabamento depois, ó, tá? Busca aqui, ó. Ó, buscou. Você vem aqui no próximo espacinho e faz aqui, ó, ponto baixíssimo, ó. No próximo ponto baixíssimo. Observa que tá ficando esse espaço, essa... Você tá pegando aqui por frente do seu ponto, ó. E tá ficando aqui essas correntinhas aqui, ó, tá? Então, a gente vai trabalhar isso aqui, ó, por toda a carreira, ó. Onde tiver ponto alto, tu vai botar aqui um ponto baixíssimo, tá? Ó, dá um efeito super lindo. Ó, tá fazendo aqui com essa agulha aqui, número 3 e meio. Aí, eu resolvi trocar, tô testando aqui com a agulha número 3, ó. Aí, chegou aqui, ó, você passa direto por aqui, ó. É como se você estivesse fazendo uma costurinha, ó. E aqui, você vai levando, ó. Até fazer toda a carreirinha. Gente, tem aula desse suplá aqui, suplá esmeralda, tá? Já tem aula aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da aula dele, tá? Do passo a passo dele. Ó, vai ficando dessa forma aqui, ó. Então, você vai fazendo essa repetição aqui, ó. Por todo o trabalho. Ó, vai ficando assim, ó. Esse aqui, o fio Encanto, sempre ficar atento na hora de vocês comprarem, pra vocês não comprarem o que tem o nominho azul aqui, Slim, porque ele é bem mais fininho do que esse. Então, ele não tem o mesmo resultado desse, tá? Se vocês não acham pra comprar na cidade de vocês, peçam no armarinho São José. No armarinho São José, eles entregam, eles entregam em todo o Brasil, tá? Tem cidades que tem o frete por transportadoras, que fica mais barato do que por correios. E aí, nessa quarentena aí que a gente tá em casa, aí não tem como comprar na cidade, né? É bom. Então, é isso, ó. Vocês vão fazendo dessa forma aqui até... Eu vou fazer toda a minha, eu volto mostrando o restante pra vocês da outra carreira. Olha só, ó, fiz aqui todo o calzeadozinho aqui, a carreira de ponto baixíssimo. Esse fio, gente, quem ainda não trabalhou com ele, eu aconselho você dar uma trabalhada com ele, você vai ver o tanto que ele agrega valor à sua peça. Ele parece ouro meio. É lindo demais, ó. Aqui, ó, nós vamos ter que cortar aqui o nosso fio, por mais que a próxima carreira vai continuar com ele, por conta do acabamento. Ó, que você puxa a sua agulha, ó, o seu fio, você veio até aqui, ó, passou pra cima do ponto de embaixo e veio até no último. Aí, ó, você vai pegar aqui, ó, sua agulhinha de tapeceiro e vem aqui, ó, naquele elozinho da primeira coisa. Você segura aqui a pontinha dela. Aqui seria a nossa primeira, é, é, daquela carreira do início, né? Passei meu fio pra cá, ó, dou uma ajustadinha aqui, ó, e eu venho aqui dentro desse elo aqui, ó, e vou passar meu fio lá pra trás, ó. Porque nós precisamos que esse elo aqui fique completo, tá vendo, ó? Ele ficou igual as demais, é, os demais que a gente vinha trabalhando com a agulha de tapeceiro. E aqui, ó, nós vamos fazer, vamos esconder esse fio aqui, ó. Vamos dar um jeitinho de esconder o máximo que a gente conseguir, ó. Como ele é dourado, ele é bem difícil de esconder, né? O ideal é você, quando você terminar essa carreira aqui do verde, não sei por que que tá isso aqui, não. Quando você terminar essa carreira aqui do verde, você, a ponta aqui, você faça isso com ela, a ponta do verde, você faz isso aqui, que aí você já deixa aqui, tipo que uma cobertura, pra quando, pra quando você vier com o fio dourado, ele fica meio que por baixo dele, ó, não fica aparecendo tanto assim, ó. Aqui você tenta fazer sua mágica aqui, ó. Tenta esconder ele aqui o máximo que você conseguir, e essa outra ponta aqui do mesmo jeito. Por quê, gente? Se a gente fizesse apenas um nó aqui e botar cola, a cola de, a cola pano, ele vai segurar. Só que eu acho que o acabamento não fica, assim, muito legal. Então, assim, por mais que ele apareça um pouquinho, mas quando você fizer, do jeito que eu tô te falando, a perna, a sobra aqui da emenda, você jogar aqui por baixo, e você, quando você vier com essas duas pernas aqui, ela não fica aparecendo desse tanto aqui, não. Aqui é porque, é, eu já tinha essa peça pronta. Aliás, ó, vou mostrar pra vocês aqui, tá pro lado de cá. Eu vou passar ela pro lado de lá. Veja só, a mágica. Aqui é coisinha que a gente vai pegando os macetes com o tempo, gente. Cada dia a gente aprende uma coisinha. Ó. Vou mostrar aqui bem pra vocês. Aí, aqui a gente vai tipo que por cima dele aqui, ó. Vai ajudar a esconder bastante. Olha aí a diferença já, tá vendo? Então, dessa forma aqui, você corta aqui as pontinhas, coloca um pouquinho de cola, e o acabamento fica muito bom dessa forma. Quando você termina, ó, passa aqui, igualzinho, de todos, é, como é que fala? Todas as partes ficam por igual, ó. Por mais que fique uma, uma coisinha, mas, beleza. Finalizada essa parte aqui, vou mostrar pra vocês agora. Eu vou começar aqui também, do mesmo lado aqui, no mesmo motivozinho, que eu deixar a emenda tudo num lugar só. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma laçadinha inicial. Aliás, eu minto. Vou fazer a laçadinha inicial, não, por quê? Porque eu vou deixar a perninha pra me esconder ali também, pra não ficar nó. Como suplar é uma peça mais delicada, aqui, ó, em cima daquele pontinho baixo, aqui, ó, em cima daquele pontinho baixo, nós vamos vir aqui, ó, pegando a alcinha de trás aqui, ó. Aqui tem, aqui a gente tem duas alcinhas, né? Então, eu vou pegar aqui na alcinha de trás, deixa uma pontinha aí pra você fazer acabamento, ó. E puxa aqui o seu fio. Faça aqui uma correntinha. Vem aqui pro próximo, ó, você já pode ir prendendo, ó. Faça um pontinho baixo. No próximo aqui, você vai fazer um ponto baixo. Lembrando que a gente tá trabalhando aqui a correntinha de trás. Então, eu fiz um pontinho baixo aqui, em cima desse ponto. Fiz mais um, dois. Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó, nessas duas alcinhas, e faço aqui, ó, um pontinho picô. Vendo o meu próximo pontinho, faço ponto baixo. Um. Dois. Três. Aqui no meu quarto ponto. O deus. Você vai fazer de novo, ó, as três correntinhas. Vem nas duas alcinhas. Se você quiser fazer essa carreira aqui com ponto baixíssimo, eu creio que dá certo também, mas eu vou mostrar assim mesmo, dessa forma. Fiz meu ponto, venho agora no próximo ponto. Um. Dois. Dois. Três. Aqui no quarto. Eu vou fazer o ponto picô. Ó. Um. Dois. Três. Agora eu venho aqui no próximo ponto. e faço aqui um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, naquele pontinho aqui, aonde a gente faz a divisão dos dois blocos. Em cima dele também eu faço um ponto baixíssimo. Ou ponto baixo. Vem aqui pro próximo, ó. Primeirinho. Um. Dois. Agora eu vou fazer aqui a mesma repetição. Três correntinhas. Forma aqui o ponto picô. Um. Um. Dois. Três. No quarto. Faz três correntinhas. Três. No quarto. Três correntinhas. E assim nós vamos fazer, gente, até... Completar toda a carreira. E ele vai ficar com esse resultado aqui, ó. Vou completar o meu e eu volto com vocês, tá bom? Tá, gente? Eu vim aqui também, aqui, mostrar pra vocês. Olha só. Crochê tudo é detalhe, né? Ao invés de eu fazer esse ponto picô aqui com o ponto baixo, ele com o ponto baixíssimo ficou melhor. Concorda? Ó. Observa aqui, ó. Um. Dois. Três. Ao invés de eu fazer o ponto baixo, eu faço o ponto baixíssimo. Já tira aqui, ó. Eu achei que ficou melhor, por isso eu vim aqui mostrar pra vocês. E aí, vocês decidem se preferem fazer com o ponto... Fechando o picô com o ponto baixo normal, ou se... É... Faz usando o ponto... É... Baixíssimo. Eu gostei mais assim, de que assim, tá? Só mostrar essa diquinha pra vocês. Beijo. Gente, eu fiz toda a minha carreirinha. Resolvi fazer com o ponto picô, fechamento... Fechando ele com o ponto baixíssimo, tá? E o resultado é isso aqui, ó. É muito lindo, assim, esse acabamento. Fica muito legal. E aqui, na hora do acabamento aqui, ó. Cheguei aqui no final, onde eu comecei. E agora, eu não acho. Achei. A minha agulha de tapeceiro. Gente... Esse acabamento aqui foi uma seguidora que mandou pra minha foto. Porque essa parte aqui, já tem na aula que tá gravada desse suplá. Aí, ela não entendia de jeito nenhum como é que fazia isso aqui, ó. E lá na foto que ela me mandou, tinha esse acabamento com o fio Encanto aqui em cima. Então, eu já resolvi fazer aqui pra vocês as duas. Da... O acabamento completo. Espero que possa ajudar vocês, tá? Vou deixar pra vocês o... Ó, vem aqui, ó. Não vou trabalhar essa aqui. Vou trabalhar essa aqui, ó. Deixar pra vocês o... Cadê, Deus? Que... Introduzir aqui nessa que a gente finalizou, ó. Vou jogar lá pra trás. Gente, deixar pra vocês aqui o... O Instagram da foto que ela me mandou. Que foi a inspiração, né? Pra fazer... Pra gravar aqui esse tutorialzinho aqui, simples, pra vocês. Vou deixar ali o... Vou deixar ali o... Aqui nós vamos fazer aquela... Vamos escondendo aqui por baixo do próprio fio Encanto. Porque a gente tem aqui... É... Ó, isso aí, ó. Até a gente chegar ali no pontinho que a gente pode... É... Esconder junto com aquele outro fio aqui, ó. Bem aqui já dá pra me jogar pra lá, ó. Vou jogar aqui por baixo, ó. 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 Sem esticar muito, porém... Dá um jeitinho aqui. Que você... Tenta esconder aqui, jogar o verde por cima. E é isso. Aqui, ó. Nós vamos fazer assim. Vou cortar aqui, gente. E... Vou usar a minha colinha aqui de... Minha cola pano. E vou dar um pinguinho aqui, ó. Bem aonde finalizei aqui. E tá feito o acabamento. Ó. E o resultado da peça, o resultado final é esse aqui. Vocês podem fazer... Gente, eu já vi tantas cores. Desse... Desse modelinho aqui. Eu já vi azulzinho com dourado. O natural. O amarelo bebê. Assim, todas as cores que eu vi. Eu não teve nenhuma que eu disse assim. Nossa, não ficou legal essa cor. Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Eu espero que eu possa estar ajudando de alguma forma, tá? E um beijão. No coração de cada um que está aí, tá bom? Tá bom? Tá bom?